BASTEX MUSIC GERALTU BABO Professor in line Somos dois, bombo Que nos ama feito loucos Mas eu não tenho A pensão dos meus sogros Eles sonhavam Que a filha casasse com o doutor Além de sempre cantor Minha vida é droga Tudo que faço é só droga Minha vida, fim da linha Minha vida Ele é muito alegre Mas eu quero, quero Mas eu quero, quero Contigo casar Ele é muito alegre Mas eu quero, quero Mas eu quero, quero Contigo casar Sou pisado Na rua insultado Mas o que importa É o mesmo amor Minha vida é um saco Mas não sou culpado Mas o que importa É o meu amor Minha vida é droga Minha vida é droga Tudo que faço Tudo é droga Minha vida é fim da linha E querida Que mais se quere Mas eu quero, quero Mas eu quero, quero Contigo casar Que mais se quere Mas eu quero, quero Mas eu quero, quero contigo casar Delimo e alegre Mas eu quero, quero Mas eu quero, quero Contigo casar Delimo e alegre Mas eu quero, quero Mas eu quero, quero Contigo casar Delimo e alegre Mas eu quero, quero Mas eu quero, quero Contigo casar Mas eu quero, quero Contigo casar